Vamos começar agora a montagem. Peguei o Pegmonte, ó. Agora a gente vai começar a montar já as coisinhas do aniversário da Niara. Para começar nos preparativos, já deixando o seu like, comenta, compartilha e também se inscreve aqui no canal. Bora lá, os preparativos do aniversário da Niara, da Mônica. Música Ó, gente, ficou assim, né? A gente já montou assim a decoração. Ó, tá vendo? Olha, ficou muito linda. Daí a gente vai fazer as bexigas e agora vamos colocar as caixinhas 3D aqui agora. Olha só como ficou lindo. Gente, ficou muito bonito. E foi ela que escolheu, viu? Ela que escolheu da Mônica mesmo, ela que quis. Achei tão lindo, foi a coisa mais linda. Agora a gente vai começar a encher os balões, né? Das cores escolhidas, né? Para o aniversário. Ai, gente, tá ficando tudo tão lindo, tão lindo. Tô apaixonada. A cada tema eles estão escolhendo, já estão escolhendo até o do ano que vem, hein? Ai, gente, eu adoro fazer essa decoração. Nada mais gratificante do que ver tudo arrumadinho. Tudo do jeito que a gente sempre quis, né? As cores estão bem vivas, bem vermelho, bem azulzão, amarelo, verde. E tem essas daqui de melancia. Gente, dá toda a diferença, sério. Fica a coisa mais linda. Olha só como ela é diferente, ela é a coisa mais linda, sério. E eu tô apaixonada já por essa bexiga de melancia. Muito linda. Foi difícil achar, mas graças a Deus achamos. É a coisa mais linda. Nossa, deu super destaque entre as outras. E sobrou bastante bexiga também. Porque como a gente usou as de melancia, a gente foi intercalando, sabe? Aí tem a verde, a vermelha com os pontinhos pretos. Ai, eu achei tão bonitinho, sabe? Ficou a coisa mais linda. Vão acompanhando aí. Já deixando seu like, seu comentário, comenta. Compartilha também, se inscreve aqui no canal. Tem novidade chegando aí. Então, fiquem ligadinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Gente, finalizada a festa. Eu não tenho nem palavras pra falar. Com show de bola, como sempre. A gente sempre tenta fazer... A gente sempre tenta fazer tudo com amor e carinho, né? Pra... Pros nossos filhos. E eu achei que ficou super lindo. E ela adora, né? A Mônica. Ela ama de paixão. Ali são os bonequinhos dela. E eu achei que ficou super lindo. E essas bexigas, assim, de melancia, dão super destaque, como vocês podem ver, né? Olha só. Nossa, muito lindo. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente colocou os displays aqui no chão, os grandões, né? Algumas bexigas eu intercalei aqui no chão. Então, sobrou bastante bexiga. E olha, gente. Eu achei que ficou... Nossa, ficou lindo demais. Olha só. Ai, ficou muito fofo. Ó. E tem esse banquinho com os bonequinhos dela mesmo, ó. Com a Mônica, o Sansão, o Cebolinha. Essas bexigas são muito lindas, gente. Muito lindas mesmo. Gente, não deu nem tempo de eu pintar a unha. Mas, olha. Tá uma correria. É um aniversário atrás do outro, né? A gente acaba mandando pra fazer tudo que a gente quer. A sacolinha, gente, ficou um amor, gente. Eu fiz lá na Shopping. E, olha só. Essas são bolsinhas. As do Pietro foram sacolinhas, ó. Três aninhos. Niara. Turma da Niara. Olha só, que lindo. Nossa, muito lindo. Se vocês quiserem, é só pedir pra mim lá no Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo pra vocês. Eu passo o contatão de Ofis, né? As sacolinhas. Olha só, essas caixinhas. Elas são cones, né? Coisa mais linda da Mônica, ó. Em 3D. Nossa, achei muito lindo. E também tem os brigadeiros que a gente colocou aqui nessas forminhas. Também vocês acham lá na Shopping também. Ou lá na 25 de Março. Nas lojas também de doce. E olha só que lindo. Aí vem intercalado. Mônica, Cebolinha. Achei a coisa mais linda. Olha só. Aí aqui tem um móvelzinho que eu deixei aqui pra ficar diferenciado. Que eu sempre uso a escada, né? Ó. A Magali. A Mônica. Tem uma TVzinha aqui. E olha esses daqui também. Eu achei que foi muito legal essa ideia dessas caixinhas, né? Ó, e tem bastante docinho aqui que a gente colocou. Olha só que lindo, ó. Tá vendo? Essa aqui fecha diferente da do Pietro. Quem assistiu o vídeo do Pietro, né? Olha só. Gente, o que vocês acharam? Já vai deixando o seu like aqui embaixo. Comenta, compartilha e também se inscreve aqui no canal. Olha só esse bolo. É da mulher que eu aluguei, né? Achei super mega lindo. Super mega lindo. E olha só. As bexigas. Como sempre a gente mesmo que monta, né? Eu dou a ideia e o Ricardo vai montando elas, né? Primeiro a gente olha na internet, vai montando. Olha só que linda. O painel também é lindo, lindo, lindo. Bem colorido, bem, né? Do tema da festa, ó. Ficou bem combinando mesmo, né? Olha só. Eu achei que ficou super mega lindo, gente. Eu amei o que vocês acharam. Olha só. Ó. Aqui atrás, ó. As bexigas. Aqui o barco. Deixa eu afastar pra vocês verem melhor. Olha, vocês podem me seguir lá no Instagram também que eu vou mostrar pra vocês o quanto o ângulo de pé também. Olha só. Ai, gente, eu tô apaixonada. Agora eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Já vai deixando seu like aqui embaixo, seu comentário. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Vem, Niara! Que linda, meu Deus! Olha ela! Olha ela! Que linda no aniversário dela! Gente, mãe! Coisa linda da mãe! Que linda! Que linda, meu Deus! Que linda, meu Deus! Que linda, meu Deus! Se inscreva no canal Se inscreva no canal A blusa da Magali O Ricardo vai ser o Cascão A Mônica tá ali As tortinhas Pãozinho com salchicha Pãozinho Olha a Mônica Tira o balão da frente Olha a Mônica Tira o balão da frente Não atrapalha Não atrapalha Tira o balão da frente Não é gostosa Amor de Deus Essa é a teta da Niara S.O. Os câmera ação Um, dois, três Aquele café, com as felicidades, que o nosso destino, parabéns para vocês! Quem? Para quem, Minyara? Para ela. Para aniversário antes. Não. Ela que vai escolher. Ela vai dar para os outros. Com sim. Eles não são agora a minha aza que vai dar. Decide. Quem vai ser o primeiro pedaço? Da família. Vieto! 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 Sempre vou dar o primeiro pedaço mais pequeno. O segundo pedaço mais pequeno. Esqueceu a corda. Para quem é o segundo pedaço? Segundo pedaço. Deixa ela falar. Depois eu como. Eu vou esperar o Jorge. O Jorge! O Jorge! É do coração. Ela é presente. Não tem essa não. Desde que eu deixe ela brincar com nós. É outro pedaço. Como eu vou tirar? Vou tirar. Tira, meu amor. Agora é para o pai que faz. Você trouxe o pedaço? É para quem? De quem vai ser esse aqui? De quem vai ser esse pedaço aqui? De quem vai ser esse pedaço? É esse aí. Ó, devagar, viu? Vai até a bolsa! Ei! Aqui não, Arthur. É lá. Olha, né? Nossa, que dó, né? Não! 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 Ô, amor! Guarda... Guarda uns dois, esse pedaço. Para ela. Guarda para ela. Guarda para ela. Isso aqui, deixa para ela. Não! Pega isso aqui para ela. Pega essa melancinha grande aí, cara. Para ela. A verde, a verde. Pode,, injury para ela. Então, vocês devem substituir ainda. Estréia. Esse tamanho do olhoНo aprender. Tem, assim... Eu sei sacamente nada. Ent'm cansado por ele. Duos scientistes irm never running. Outro Parece tiros, é louco. Não, Zizinho, vai lá. Não, Zizinho, vai lá. Não, não. Pois, caramba. Ainda bem que foi aqui, hein? Ainda bem que tá aqui perto de quem me vendeu, ó. Tá vendo se eu falasse que eu me vendeu? Já pensou? Tirar! Não, 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 não. Já pensou na igreja? Ai, gente, olha só. Os presentinhos, ó. Aqui, daqui, é daqui. Esse aqui foi o que eu dei. As coisas que eu dei, tá tudo mais lá em casa, sabe? Eu comprei bota, o chinelinho pra ela. Sabe? Essa aqui foi do meu tio Ico. Ai, essa aqui foi da tia Rita, que é a mulher do meu avô. Ó, e meu avô. Esse aqui foi do meu irmão Bruno, ó. E da mulher dele, Thaís, ó. Tá vendo que lindinho? Fofo. Tenho que tirar foto, daqui a pouco vou ter que arrumar. Ó, o tênisinho que minha mãe deu pra ela, que lindo. Essa aqui é a roupa do Pietro. Ó, as caixinhas que eu fiz. Esse aqui foi meu tio Paulo que deu, ó. Essa outra toalhinha também da Mônica, aquela da Sky. Aí também tem uns conjuntinhos, tem a sandalinha também que tá pra lá. As barbezinhas. Ai, gente, tudo muito lindo. Vou tirar foto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, né? Bom, vim aqui finalizar o vídeo. Tava aqui ditando, né? E aí vim aqui, né? Finalizar o vídeo do aniversário da minha pequena. Conto com vocês aqui pra deixar o like, seu comentário, tá? E curte bastante, que é um vídeo muito especial pra mim. Um vídeo do aniversário das crianças. Onde eu guardo essa recordação aqui no canal. E mostro vocês também um pouquinho dos preparativos, das coisas, né? E eu gostaria muito que vocês deixassem pelo menos um like, um comentário aqui embaixo. O que vocês acharam. Ai, cada festa é uma mais bonitinha que a outra. Que foi a coisa mais linda, gente. Ai, eu adorei. Estou apaixonada. Ficou muito lindo. E espero que vocês também tenham gostado. Tenham passado essa energia, essa vontade de fazer também festa aí, ó. Pra vocês. Já estou doida, já procurando decorações do ano que vem, já. Acredita? Já escolheram o tema, né? Não sei se eles mudam até lá. Pode ser que mude, mas eu já estou dando uma pesquisada, as lembrancinhas nas coisas, né? E eu quero agradecer quem está sempre aqui comigo, aqui, né? Nos comentários, deixando uma curtida. São poucas pessoas que estão aqui. Mas eu quero agradecer essas poucas pessoas que estão sempre aqui comigo. E Deus abençoe cada um. E até o próximo vídeo. Vem novidade por aí. Cada dia vêm novos vídeos pra gente postar mais legais aqui no canal. E espero que vocês gostem. Tchau. Tchau.